E aí, mãe? Tudo jóia? Fez a cirurgia? Deu certo? Tô gravando aqui. Quem tá gravando? Eu. Mãe deu certo na cirurgia, né? Deu tudo certo. A mãe sentiu alguma coisa? Não. Não? Não. Não. Aí, colocaram essa faixa aqui, né? Aí não puxa, não. Tá coçando? Ah, suado. Aqui é o dreno. Dá tchau aí pro povo aí, que orou, rezou pela mãe. Dá tchau, sim. Aqui, ó. Tô gravando. Fala, obrigada pelas orações. Obrigada. Obrigada pela oração. Amém, né, mãe? Graças a Deus deu certo. E a comidinha aí, tá boa? A comida tá boa? Tá. Carne moída, arroz integral, feijão. Tá boa a comida? Tá. Soltinha. Espírito acompanhante. Azeite de oliva. O Zvaldo. O Zvaldo. Ageriça. AOSTAR. A AMBELA. O Zvaldo. 2. O Zvaldo. O Zvaldo. A ANH. A 일as. A Conhece. O Zvaldo. O Zvaldo. O Zvaldo. O Zvaldo. kalian. O Zvaldo. O Zvaldo. A nhére. A tutti. Aienia. A ľE. Vamos lá. A criança grief. É r ascena. Já ouais. A gente. É rlébo. Mas já tá pronta pra ir embora? Ficar assim Só Deus, né? O sol tá quente